Olá meus amigos do YouTube, aqui é o Axis do canal Criador de Mutação Sejam bem-vindos a mais um vídeo Pessoal, vou atualizar os casais aqui, as gaiolas aqui, o viveiro, a colônia de filhote E falar para vocês aqui que a beterraba aqui, os bichos, fez uma bagunça, viu? É doido, uma bagunça mesmo Pessoal, antes de começar aí, quem não for inscrito aí, já se inscreva aí Compartilhe com os amigos, familiares aí, né? Comentar, se possível, no vídeo aí E é isso aí, vamos ver como a beterraba fez aí, ó, que eu estava falando, ó Olha como é que os bichos estão Tudo, tudo melecado, né? Só que com esse casalzinho aqui Olha como é que o linho está, todo melado Parece que é sangue, né? Fiquei ontem à tarde Hoje aqui já está como é que está Nosso filhotão está bem Bem cuidadinho, ó Aqui é o projeto de arcoílico Que eu vejo isso aí, deixa Vem continuidade aí, né? Esperar aí o desenvolvimento aí de filhote Para ver como é que vai ficar aí, né? Aqui é outro casalzinho Você ainda está perto de botar já Não botou Não botou Não botou Não botou nada Não botou nada Está bem cheia já, ó Até se botar Casal muito top Esse macho aí, ele Tirou um filhote aqui bem Asa bem escura, né? Vamos ver se Ele continua aí Esse aqui está feio A mulher dele saiu lá, ó Passa bem, mas não igual ele E aí está os cabecinhos aí, ó Tudo bem Deu cuidadinho Faz bagunça Mas é bom Porque ele cuida bem melhor Do filhote, né? Cinco filhotão aí, ó Não são filhos deles Porque ela furou os alvos Tudo, né? Eu tive que trocar Aqui é uma feina Que eu tirei de viver Uma fur na cor Estava começando a bater no filhote, né? Entrando em postura Aí o jeito foi que ele tirou ela A feina é muito bonita Está pronta já E aqui, pessoal É outro casalzinho aqui Projeto de violeta aí Só que Não foi dessa vez, né? A mãe aqui de santa O único violeta que foi Foi esse aqui, ó Ele vai ser igual o pai aqui, ó Ele vai se crescer, né? Na segunda muda E os outros não saiu violeta Tudo melecado aí, ó Mas não saiu violeta Está vendo? Só ele mesmo Os outros tudo celeste Mas vamos ver Vamos esperar aí Da próxima, quem sabe, né? Sai alguma coisa aí Legal aí Aqui é o bichão no piseiro aí Os filhotes, ó Focou esse aqui, ó Na muda Ó, a filha desse macho Que eu peguei aqui Aqui na teó As águas escuras lá Lá em cima Filhotinho tudo na muda Tudo bacaninha, ó Pulvo na cor Arcoelho Texas Canela Texas Canela Esse filhote aqui, ó Olha como é que esse filhote aqui é lindo Ele é filho desse casal aqui, pessoal Tá ótimo Vou mostrar aos pais aí logo E desse casal aí, ó Que tá feito de dó de novo Esse cabelo aqui, ó O que ele faz? Ele faz muito tudo de novo Tudo, tudo, tudo São cinco textos Né? Dessa jeito Violeta Texto de violeta de F Bastante variado aí Aí esse casal aí tá com o ovo Esse aqui começou a nascer o filhote Arrendadazinha Esse aqui é o casal Arrendadazinha Esse aqui é o arcoelho Casal de arcoelho Projeto aí Aqui é o pulvo Casal de pulvo Filhotinho Filhotinho não, né? Já tem quase um ano E é o único que me produziu Até hoje aqui É o único que Ainda não Entrou em postura, né? Aqui é o outro casal Pulvo na cor E a fenda portadora Passa algum filhote aí, ó Insectos aqui não é deles Tá vendo? Ó, um pulvo na cor Dois portador Um malvazinho E um pulvo ali, ó Na cor Tá lá atrás, ó Não é na cor Deixa eu passar Pra ver se ele esqueta um pouco Olha Isso aqui é bem bacana Vai ficar bem escuro, ó Foder, né? Casal bacana aí, ó O outro casal Esse aqui é o pai deles Desculpa na cor Que é essa portadora A gente tá Alimentando a filha já Já tá perto Sozinho ele Ele tava bem Feito de pena, pessoal Já tava arrancando as penas Dele tudinho, ó Isso Deu um medicamento aqui Ela Ela deu uma parada De mexer, né? Fortaleceu o calço dela aqui Ela deu uma Uma melhorada aí, né? Parou de puxar a pena deles Só esse aqui Que dá pra cá A pena feia, ó Outro casal Esse pulvo aqui Em azul Com a pena portadora Em azul Botou, ó Primeiro ovo Casal bacana aí, né? Olha o macho Como é que é lindo? Entendeu lá? E tem esse aqui, ó Que é o Texas São os pais desses Texas Verdes ali, ó Estão vendo lá, né? Coisa verde ali Deixe vergonhido aqui Amanhã Tem a verde Tá focando aí, ó É só botar, né? Na verdade Deixa eu fechar aqui Pra não Prestar ela Mas já saiu, né? Deixa eu olhar agora Três ovos Ela bota Cinco a seis ovos E aqui é um Uma joinha Uma joinha Que tá vindo aí, ó Tem a Violeta Com massa Arco-íris aí Vamos ver se sai O sonhado aí Arco-íris violeta Já nasceu dois Tá nascendo outro aqui, ó Vamos ver se tá nascendo Mesmo Olha aí, pessoal Vai começar Tá começando a nascer o bichinho, ó Ó o ovo mexendo Vai nascer o bichinho Vai nascer o bichinho Deixa ela Com ele aí Pra ver É só que ela Passa nascimento aí Ó Tá quase saindo Tá vendo, ó Tá vendo, ó Deixa eu ver Deixa eu ver O foco melhor aqui Pra Ó Tá quebrando, né? Tentando far Aí É massa É isso aí, ó Quando você E um filhotinho Espera nascer Pegar as penas As penas Aí, né? Da primeira muda Pra ver a cor que fica É muito top Deixa eu deixar aqui Pra me expressar muito antes Aqui é um casalzinho de De Texas Na cor Tem um metro aqui Tá começando a cruzar Aqui é uma cenada Claro, pessoal Separei Tá botando esse marco aqui De Texas E eu botei aqui Essa da HBH aí, ó Né? Porque não tava dando certo Eu troquei E aqui tá o casal De Texas Na cor Tá sendo portador Aí, ó Tô falando E é irmão Dessa fêmea Que não chocou ainda Aqui Dessa linha do casal Aqui, né? E aqui é o casal de Texas Tá com o filhotão Aí também Ó, ela é 4 Eu tirei já 1, né? Que eu vi Ela tava batendo nele Eu tive que tirar E foi esses 3 Três pétis Vê o bimba Bacana, né? Tava Uma alvozinha A fêmea O marco Em azul E aqui Aqui é afetilante Com uma Portadora E aqui é uma Asa clara Pra fêmea Olha aí Pessoal Aqui é o casal Canela Que não tirou Nenhum Trote de chambetá Agora Casal Afeitava Bem Bem perto Mas Não deu Foi nada E aqui é o casal Aqui também O projeto Arcoílho Violeta Aí Pessoal Muito bacana Aí, ó A fêmea Lindo Mas também Esperar Esse casal Aqui Eu já tiramos Com eles Ela é também Um projeto Violeta A fêmea Portadora Tá socando De novo Ó a fêmea Não saiu violeta Saiu cobalto Ali É uma fêmea De De inglês Textos, né Como eu tava falando Não saiu violeta Mas saiu cobalto Ó o filhote deles Aqui, ó Muito lindo Esse aqui De frente Aqui, ó Esse é um filho Dele Tirou três Um fugiu O outro Tá no canto alto Aquele alto Tá desprediçando Lá no canto Também é filho Do casal Aqui, né E algum filhote sintético Né Crescendo aí Pegando e envolvendo Começando a ficar Forroso Ó, toca na cena, né Começando a pegar A cor E é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado Aí, né Quem gostou aí Se estiver vendo Pela primeira vez Ainda não foi inscrito aí Já se inscreva No canal aí, né Compartilhe aí Comente aí Pra ajudar aí, né Nosso crescimento aí No YouTube aí Que é muito importante E é isso aí Valeu Só tem Deus